O noivo estava demorando e elas acabaram cochilando e dormindo. Paz e bem, mais uma vez juntos, TV Sudoeste, em Pato Branco, no Paraná, também você que nos acompanha pela Rede Mundial de Computadores, a internet na Web TV Franciscanos, chegamos ao 32º Domingo do Tempo Comum, o Evangelho está em Mateus capítulo 25, versículos 1 a 13. Jesus nos conta a parábola das dez virgens, as cinco previdentes e as cinco imprevidentes. As previdentes cuidaram de providenciar óleo suficiente para as suas lâmpadas, era noite. E as imprevidentes não tiveram esta preocupação. Mas hoje eu gostaria de me deter sobre esse versículo com o qual começamos esta reflexão. O noivo demorou a chegar e elas cochilaram e dormiram. Me fez lembrar uma música muito tocada em festas juninas, é proibido cochilar. Temos de estar despertos para perceber a presença de Deus e as vindas, muitas delas surpreendentes, do Senhor ao nosso encontro. Devemos evitar ao máximo os pequenos cochilos, que são aqueles lapsos aos quais todos nós estamos sujeitos por causa dos nossos limites. Lapso de prepotência, lapso de autossuficiência, lapso de egoísmo, de arrogância, todos esses são cochilos, que, à medida que vão ganhando força, podem nos levar a um grande sono da alienação, do distanciamento, da quebra dos laços humanos que nos unem, nos levam a erguer muros de muito desprezo, de muito descarte. O Papa Francisco fala da cultura do descarte, que é um perigo. A nossa humanidade anda cochilando muito em relação ao cuidado com a natureza, em relação ao respeito pela vida, em relação à promoção da justiça. Estamos quase num sono profundo, é hora de acordar, é hora de despertar o apelo que o Senhor nos faz. Que nós sejamos previdentes, que nós sejamos cuidadosos e que não cochilemos, pelo menos, nesses aspectos fundamentais para a qualidade da nossa vida cristã. O Senhor lhe abençoe, conduza você e sua família nesta semana, iniciando o mês de novembro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Amém.